Está internado em Teflotone um homem que foi atacado durante uma briga em Itambacuri no fim de semana. Durante as buscas e a prisão de suspeito, droga, arma de fogo e outros materiais ilícitos considerados pela polícia foram apreendidos. Fantone Pês está de volta para contar. Fantone, essa primeira sequência do balanço geral aqui é só guerra até aqui, né Fantone? Pelo amor de Deus, velho. É, Nicolete, a bem que a gente gostaria de noticiar outro tipo de informação, mas infelizmente a coisa acontece e a gente tem que trazer os dados. Olha só o que aconteceu na cidade de Itambacuri nesse final de semana. Está internado em estado grave em Teflotone, em estado que inspira cuidados, cidadão de 34 anos que foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Isso porque ele se envolveu em um atrito verbal com outras pessoas lá em Itambacuri e o cidadão resolveu tirar satisfações com ele. E aí o cidadão que foi tirar essas satisfações com a vítima foi até um local lá próximo, apanhou um revólver e efetuou os disparos. A vítima foi socorrida até o hospital de Itambacuri e depois transferida para Teoflotone para receber uma atenção médica melhor. E a polícia começou os levantamentos, tanto na zona urbana, na área urbana, quanto na área rural, até que conseguiu localizar o suspeito que estava em uma casa, uma casa de um conhecido na Vila Formosa, na cidade de Itambacuri. E aí, perguntado, por que você prendeu o cidadão? E aí, por que você fez isso? Ah, porque ele estava muito alterado, estava discutindo e eu fui conversar com ele, ele partiu para confusão comigo. E aí o resultado foi esse aí. O cidadão foi baleado, aí a polícia militar apreendeu o revólver e nas buscas por esse revólver, também apreendeu drogas, munição, balança de precisão e também balança, todo esse material que a gente está vendo aí sobre a mesa, dinheiro, tudo isso foi apreendido nessa ação da polícia militar, que resultou na prisão desse suspeito, que foi levado para a delegacia, deixado à disposição, vai ser agora acompanhado da investigação para certificar que seria somente, que é somente essa versão, ou é apenas essa motivação desse cidadão. Agora você percebe bem, Nicomédius, a intolerância das pessoas, às vezes, a uma abordagem de uma arma de fogo para poder, por fim, em uma discussão na cidade de Itambacuri. Infelizmente, a polícia militar agiu rápido e já tirou o suspeito de circulação, Nicomédius. É, Fantônio, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas hoje os ânibus estão aflorados, Fantônio. Hoje se discute por causa de política, cruz credo, quem é que virou política, né, gente? Nosso Deus do céu, está dividindo família, divide tudo, religião, então, pelo amor de Deus. E time de futebol? Ah, o Galo não sei o quê, o Cruzeiro não sei o quê, o América não sei o quê, não sei o quê, e aí tudo termina com confusão. Aí a pessoa, desequilibradamente, vai contra a vida do outro. E aí, de uma lesão corporal, passa por um homicídio na forma tentada, que poderia estar falando de homicídio consumado, e na hora que a polícia vai em cima do negócio, encontra arma sem estar regularizada, encontra drogas e coisas que podem estar associadas à traficância, que é a polícia que vai comprovar isso, não sou eu, sou só comunicador, eu estou vendo o cigarro lá, vai pedir nota fiscal, já vai saber que está envolvendo com outras coisas, aí é só, um abismo chamando outro abismo. E o apresentador aborrecido, em plena segunda-feira aqui, junto com o repórter dele, contando essas coisas para você de casa, né? Aí azeda seu feijão mesmo, pelo amor de Deus, Fantônio Pesso, daqui a pouco ele volta. Ele, Vitor, Cui!